Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou ensinar para você que está começando, que está aprendendo, eu recebo muito essa pergunta lá nas minhas lives e inclusive se você não me segue lá na Twitch, meu link está aí na descrição, vai lá me segue, eu estou sempre fazendo live lá no final de semana, onde eu converso bastante, jogo com a galera, é muito divertido e eu recebo muito essa pergunta de como upar e fazer prata ao mesmo tempo. Vim aqui trazer para vocês o que você pode fazer, unindo o equilíbrio entre prata e fama, tá galera? Então eu vim aqui trazendo esse vídeo para vocês ensinar bem brevemente, que são as nossas velhas e antigas DG Solo. Se você joga solo, as Dungeons Solo, as DG Solo de mapa, ainda são a melhor forma de você upar solo e ter um equilíbrio de prata e fama. É claro que existem outros conteúdos melhores para se fazer prata e também existem outros conteúdos melhores para você só fazer a fama, mas o equilíbrio delas é a DG Solo e vim aqui hoje trazer para vocês, explicar para vocês como que você compra o mapa, como você estoura partindo da Black, tá galera? Porque a Black é o melhor lugar para você fazer as DG Solos, porque você fica invisível, você consegue entrar dentro da dungeon invisível, a fama é melhor, os loots são melhores, então é isso aí galera, tudo começa aqui, você tem que vir aqui no mapa da cidade, você vai vir na cidade, você vai vir para o Main Gate, que a gente chama, que é esse portão aqui para onde você vai para a Black Zone. Você vai passar para a Black Zone e aqui você vai estar na cidade da Black Zone, essa aqui é a cidade, no caso eu estou aqui na cidade de Martlock, mas isso aqui é um lugar safe, tá? Para você que está começando, que está confuso, não sabe como fazer, você vai vir no mercadinho, tá bom galera? Aqui no mercadinho e você vai digitar o mapa. Se você está começando no jogo, comece pela Tier 6, os mapas solo Tier 6, você pode ver que o Tier 6 só aqui custa 5k, é bem barato, tá? O Tier 6.1 é 35k, o Tier 6.2 é 88k, o Tier 7 é 18k, bem baratinho, o Tier 7.1 é 97k, o Tier 7.2 é 170k e aí tem o 8.0 que é 48k, que é bem barato, 8.1 que é 159k, 8.2 que é 389k e o 8.3 que está quase 1kk, tá bom? Então galera, se você está começando agora, você ainda é fraco, você não tem muita IP, comece pelo mapa 6, 6 flat, tá galera? Aqui ó, 6, comece pelo mapa Tier 6, puro. E você com o meio de IP, você consegue fazer um Tier 6, puro, sem estar encantado. É, e aí você vai, é, se descobrindo, você vai fazendo a DG, você vai vendo, pô, se está muito fácil, você vai e sobe para 6.1. Se a 6.1 está muito fácil, você vai e muda para a Tier 7. Aí se a Tier 7 está fácil, você vai e compra a 7.1. Aí você vai e pula, quando a Tier 7.1 estiver fácil demais, você vai e pula para a Tier 8. E a Tier 8 você vai, quando você estiver conseguindo fazer a Tier 8, com 1250 de IP você faz tranquilo a Tier 8. Quando você estiver com 1250 de IP e estiver fazendo tranquilo, você vai e compra o mapa 8.1, depois o 8.2. Com o maior Tier do mapa e o maior encantamento, mais fama dá e mais chance de loot, é raro, vir nos baús, você terá. E 90% das vezes a DG se paga, tá galera? É um equilíbrio muito bom de fama e prata, você consegue fazer os dois. Se você pegar aí nos mapinhas encantados, Tier 8.1, 8.2, 7.2, vier uns baús roxos, você vai fazer muita prata, você vai sim fazer papo de 2, 3kk em uma hora. Você consegue fazer aí, tendo uma sorte legal nos baús, tá bom? Então, é ir sem falar na fama, você vai fazer aí na média de 80k a 250k numa DG solo aí, dependendo do Tier e do encantamento. Então aí, se você fizer bem rápido, você consegue fazer até 2 DGs em 30 minutos, né? De 2 a 3 DGs em 30 minutos, se você pegar e emendar legal, mas ainda é o melhor equilíbrio entre prata e fama, tá bom? Então, vamos comprar o mapa aqui e vamos estourar, só pra vocês verem como é fácil hoje, galera. O loot foi bem nerfado, tá? A DG solo. Por quê? Porque é bem seguro hoje em dia se fazer ela. Você entra dentro da DG praticamente invisível. E, é... Então, por causa disso, foi nerfado, porque o risco diminuiu. Mas ela ainda continua dando uma prata muito legal e uma fama muito legal, dependendo do horário do dia. Se o mercado negro tiver bastante feed up lá, tiver bastante gente vendendo item no mercado negro, Quer dizer, isso, os baús vão estar vindo recheado. Então, vale a pena você fazer DG solo, tá? Então, vamos lá. Vou aqui estourar o mapa. Estourou, caiu aqui, ó. No NE. Caiu aqui no NE. Peguei minha invisibilidade, eu montei. E lembrando, galera. É claro que... É... Tá vendo aqui? Você não se desespera, ó. Tem um monte de player aqui, ó. Mas eles não te veem, porque você tá invisível. A minha DG caiu ali, ó. Logo aqui no NE. É claro, galera, que existem melhores formas de se farmar, de upar, que é fazendo mob de open world. Mas é bem arriscado, porque você pode morrer, porque você tá no open world. Você pode ser gancado. É... Mas... A fama é muito melhor. Mas aqui, no caso, estamos trazendo um conteúdo que tem um equilíbrio de loot e fama. Já aqui no open world, você não vai fazer dinheiro nenhum. Você só vai fazer fama matando os bichos de open world. Olha como é fácil, galera. Isso aqui é pra você que tá iniciando, que tá perdido, tá? É... Aqui, a DG já está aqui, ó. Ó, vou castar. Entrei dentro da DG. Invisível, ninguém me viu. Se você quiser contar durante 30... É... É um minuto e meio, 90 segundos. Você, ó. Quando a sua bolha passar, Aqui, ó. Vai ficar faltando 30 segundos. Tá? Você conta 30 segundos. E... Aqui, ó. Quando esse aqui, ó. É o... Quando você poder pegar buff de novo. 30 segundos. Passou 30 segundos. De boa. Você tá tranquilo. É só fazer a DG aqui, ó. Ó, já tá com a espadinha bufada. Você faz a DG. Tranquilão. Vamos supor que a gente tá fazendo a DG aqui. É... É... É bem tranquilo. E, cara, eu recomendo vocês usarem arco badônico, machadinho de uma mão, machado também... Machadão também é bom. É bruxo de uma mão é bom. Fire é bom de se fazer. DG solo é bem fácil de se fazer. Não tem mistério nenhum. Tá? E, cara, é isso aí. Olha, é muito fácil. Vocês já viram aqui, ó. Como que é. Ó. Eu vou sair porque eu não vou fazer essa DG. Eu só queria mostrar esse exemplo aqui pra vocês. Mas você viu que a fama tava dando uma famazinha legal. É... Ó. Aí é quando você sair aqui, galera. Ó. Saiu. Apertou o R. Ó. Pra você não correr risco de morrer. Ó. Apertou o R. Apertou o R. Você volta pra... Pra... Pra cidade. Pra não ser gancado. O cara... O cara cancelou aqui só de zoação, véi. Mas... Você viu aqui, ó. Sem mistério. Eu iria ter apertado o R ali. Iria ter voltado tranquilo. Porra, cara. Só pra ferrar o meu... O meu conteúdo aqui pra vocês. Já não é mole, não. Mas olha como é fácil. Aqui não tem... Não tem muito risco. Eu tô na portinha da cidade. Você pode apertar o R que você volta tranquilo. É... Se você não quiser apertar o R. Quiser economizar. Volta tranquilão. Aqui, ó. Voltei pra cidade super tranquilo. Sem perigo. Vamos imaginar... Vamos supor se eu tivesse feito a DG. Estaria tudo tranquilo. Espero que você tenha gostado do vídeo, galera. Deixa o seu like. Se inscreva aí no meu canal pra me ajudar. É... Deixa aí nos comentários o que que você tá em dúvida. O que que você quer assistir. E é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu, tá bom? É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.